O fogão Brastemp Clean BFO4NAB é um modelo 4 bocas na cor branca. Ele conta com queimadores de diferentes tamanhos, acendimento automático e botões removíveis para facilitar a limpeza. Seu forno é espaçoso e equipado com duas prateleiras, sendo uma autodeslizante. Confira o menor preço para o fogão Brastemp 4 bocas BFO4NAB no app e site do Zoom.